E hoje o VimTV Shopka veio até a loja Manuel Veículos para mostrar para vocês o que há de melhor para quem deseja comprar, financiar ou consignar o seu veículo, seja novo ou semi novo. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o gerente comercial, Cláudio Ovan Vieira. Então Cláudio Ovan, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre a loja que é nova aqui em Montes Claros, né? Sim, é verdade. Era um projeto que nós tínhamos e nós demos início a partir de fevereiro e inauguramos a loja pouco mais de três meses. E graças a Deus temos aí uma experiência de mercado de mais de 40 anos, eu e o Manuel Costa, juntamente com a nossa equipe. Então para prestar um atendimento diferenciado, uma consultoria, trabalhamos com vários modelos, veículos novos, seminovos, trabalhamos com veículos consignados. E também temos parceria com vários bancos para financiamentos, trabalhamos também com várias seguradoras. Então nós temos todos os tipos de serviço aqui para estar atendendo melhor aos nossos clientes que já nos conhecem há mais de 40 anos no mercado. Se tratando com tantas diversidades aí, são veículos que cabem também no bolso desses clientes. Me explica aí a facilidade de compra, de financiamento ou consignar esses veículos. Sim, nós trabalhamos com vários modelos, várias marcas de novos e seminovos, mas temos para todos os tipos de clientes. Nós trabalhamos com importados, trabalhamos também com carros mais populares e também trabalhamos com signado. Você cliente que queira vender seu carro, aqui nós trabalhamos com esse tipo de serviço, né? E temos muitos clientes já nos procurando, então a gente faz esse tipo de serviço também. Então vamos apresentar aí, tem um modelo aqui que é o mais popular, né? Que você falou que está aí com preço bem acessível aí. Quem deseja saber mais, é daí um pouco de detalhes aí sobre esse veículo. Sim, nós temos hoje a linha mais popular, a linha 1.0, né? Do carro mais básico a completo, a partir aí de 36, 900, um carro novo. E temos também outros modelos, né? De carros 1.8, 2.0. Então são vários modelos, várias marcas para atender todos os tipos de clientes e todos os tipos de desejos que os clientes têm e que procuram para estar adquirindo o seu veículo. Para finalizar, você estava me falando que aqui também tem um atendimento personal car, né? Me explica um pouco mais sobre isso. Sim, o personal car é porque nós já temos uma experiência, né? De há muitos anos já na área de veículos, né? Prestando também consultoria, caso o cliente chegue aqui e não tenha um carro, nós informamos o cliente, instruímos o cliente o que é ar de melhor, o que é bom para ele, o tipo de carro, né? Então, assim, a gente realmente, a gente dá essa orientação, presta essa orientação para o cliente, já que nós temos, como eu disse, uma experiência aí de muitos anos aí no mercado. Para quem ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre a loja, reforce aí, Cláudio Ivan, o endereço, o telefone aqui, para quem quiser, né? Realmente sair daqui com o veículo e comprar ou financiar. Sim, é. Nós estamos aqui instalados na Avenida Deputado Plínio Ribeiro, número 1063. O nosso telefone é 3215-7242 e nós esperamos vocês aqui para fazer uma visita, para estar conhecendo a nossa loja, né? Vocês já nos conhecem, mas aqueles que não conhecem, venham nos conhecer um pouquinho da gente, do nosso trabalho e dos nossos veículos. Então, esperamos você aqui, venha conhecer a loja, venha tomar um cafezinho com a gente. Ok, Cláudio Ivan, muito obrigada pelas suas informações. Vim TV Shop Car, queremos vender, você quer comprar, vamos fazer um bom negócio. Anuncie conosco. Vim TV Shop Car, queremos vender, você quer comprar, vamos fazer um bom negócio. Obrigado.